Música Estamos aqui no Rio de Janeiro, na cidade do rock, para mostrar para vocês que o Rock in Rio, apesar de ser um evento de música, também é um espaço de tecnologia. Sabe quando você está lá na frente do palco gravando seus stories e quer colocar na rede social? Então, é por causa dessa galera aqui da Oi que criou uma infraestrutura que isso acontece. A gente veio aqui conhecer todo o espaço de infraestrutura, estão testando 5G e agora a gente vai mostrar tudo que a Oi trouxe aqui para vocês no Rock in Rio. Vem com a gente! Quem vem ao Rock in Rio pode conectar de graça nessa rede Wi-Fi. Ou seja, todos os milhares de visitantes conseguem baixar e subir informações pela rede de internet da Oi. Mas como será que a operadora consegue isso em um evento tão grande? A Oi passou 56 quilômetros de cabos em 54 pontos de distribuição. No total são 600 hotspots, parecidos com os roteadores que você tem em casa, mas obviamente mais potentes. Com isso, a operadora registrou mais de 13 mil aparelhos conectados ao mesmo tempo e mais de 5 milhões só no primeiro final de semana do Rock in Rio. Haja capacidade! E para você fazer aí a postagem na sua rede social lá na frente do palco, não é tão simples assim. Precisa de muita gente aqui no bastidor. Dá uma olhada só. Nesse espaço, os engenheiros não só ficam de olho em todas as redes, qualidade de internet, mas também oferecem infraestrutura para outros pontos do evento. Além da conectividade do Wi-Fi, a Oi provê-se solução de conectividade com fibra para o Rock in Rio, para a produção do Rock in Rio, para os clientes B2B que estão aqui presentes no evento e também para transmitir todo o som e a iluminação do palco mundo. Então, quando começa um show no palco mundo, esse som e essa iluminação é transmitida para outros palcos dentro da própria cidade do Rock e as pessoas conseguem assistir ao vivo, sem delay, esse som através da nossa fibra. O sistema é tão bem desenvolvido que eles conseguem ter informações exatas sobre temperatura, consumo de energia e até se alguma coisa está deformando a fibra. E outra tecnologia que a Oi está testando aqui é o 5G. E a infraestrutura da Oi aqui não é só Wi-Fi, também tem 5G. A gente vai testar a tecnologia que nem tem aqui no Brasil, mas tem 50 telefones, inclusive aqui na arena de games tem Call of Duty Mobile rodando também já no 5G. Vamos entrar lá e ver como é que está funcionando. Vem com a gente! Todo o espaço de games também foi alimentado com infraestrutura de Wi-Fi da Oi. Contudo, tem um jogo com um teste especial. Call of Duty Mobile, a versão de tablets e smartphone do jogo de tiro, está rodando com tecnologia 5G. A ideia é mostrar que a velocidade de transmissão de dados é suficiente para um jogo com alta demanda, como Call of Duty. E é com ele que a gente testou o 5G. O Call of Duty Mobile rolando aqui no 5G, mas antes da gente jogar, vamos mostrar que está rolando mesmo aqui. Fazer o teste de velocidade, vocês vão ver, o negócio vai bater lá em cima. Vem com a gente, ó. Cara, 800, 900, será que bate 1GB? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ai, está quase lá, mas cara, é impressionante. Vai bater, bateu 1GB, bicho! 1GB de velocidade, essa é a internet que a galera está curtindo aqui no Call of Duty. Vamos jogar também, né? Aproveitar isso aqui, né? Não vou perder essa oportunidade. Vem cá! Apesar de a gente ter mostrado para vocês ali atrás a velocidade do 5G em videogames, a ideia é que ele não funcione só para isso, mas que tenha também mais conexões e que seja mais estável, funcionando para a internet das coisas, carros autônomos e outras tecnologias. E também vai ajudar, por exemplo, para você subir aquele story no meio do show com toda a galera. Já deu para ver que um evento como o Rock in Rio também é um espaço para quem gosta demais de tecnologia. Da próxima vez que você estiver lá na boca do palco fazendo seus stories do show, lembre-se que tem muita gente e infraestrutura para que o seu vídeo chegue aos amigos. E aí